Mudança de rota na busca por reforços. O Santos insistia com o Gianluca e deve agora dedicar as suas forças a Diego Pituca. É um Santos que tenta, sim, atravessar o negócio do Internacional com o Cachima Antlers do Japão, só que o time colorado já ofereceu 10 milhões de reais. E o staff de Diego Pituca, aqueles que o representam, esperam uma resposta do time japonês, que pode ver com bons olhos o negócio. O staff vê com bons olhos a proposta feita pelo Internacional. Mas e o Santos? Será que o Santos vai ter condição de dar, de uma vez só, 10 milhões de reais para igualar a proposta colorada e oferecer um salário de mais de 500 mil para que, no coração, Pituca possa desembarcar na vila? Vamos aguardar os próximos capítulos. O Santos tenta cruzar o Internacional.